Em uma das salas mais clássicas de Manaus, o Teatro Amazonas, ocorreu na noite desta quarta-feira, 4 de julho, a posse do novo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ari Montinho. Várias autoridades estavam presentes no evento, que oficializa o mandato do desembargador pelos próximos dois anos. O novo presidente do tribunal declarou que vai contar com o apoio dos governantes. Tudo isso eu não posso valer como avalia mágica. Eu tenho que realmente pedir o apoio imprescindível do governador do Estado, que tem que ser demonstrado muito sensível às nossas causas. Ainda no seu discurso, o novo presidente declarou que a sua escolha pelos demais magistrados para o cargo confirma a absolvição das acusações do ano passado.